Oi pessoal, daqui a pouquinho mais cedo na sua telinha tem o Alterosa Esporte para a bancada e derrubador de líder. Alô Internacional, eu tô chegando, Alô Cruzeiro, se distancia mais aí, irmão. De donos, na vitória do Atlético Sobre São Paulo, você não pode perder. Tem também um coelho hoje enfrentando o bacalhau. Alô, vamos lá de peixe com a gente mesmo. Se o bacalhau não é peixe, eu como ele enganado. O meu olhar no Rio, deu mais ou menos, deu ruim, deu bom? O meu dia começa tão bem, vocês começam com esses papo ruim aqui, mas tem que falar, né? Vamos falar, ô meu lateral, Marcelo Hermes, ô meu lateral.